Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Então, gente, como prometido, nós estamos aqui mais uma vez para contar e abrir aqui um pouquinho da nossa história com os eletroblocks. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar para vocês e contar um pouquinho como que os eletroblocks surgiram, como que, sei lá, tiveram as primeiras ideias dos eletroblocks. Isso aí, a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos. No vídeo de hoje, a gente vai falar como tudo surgiu. O que acontece é que os eletroblocks, eles não surgiram, tipo, exatamente como a gente tem agora, tipo, uma empresa, com pessoas, né? Então, no início os eletroblocks, nem eu estava no eletroblocks. Isso. Porque os eletroblocks, eles começaram mesmo dentro da cabeça do Eduardo. O eletroblocks, no comecinho, no comecinho, era só uma ideia. E acredito que é assim que a maioria, se não todos os produtos e empresas surgem. Os eletroblocks, eles surgiram dentro de um laboratório de pesquisa, que é o Laboratório Light. E eu fiz parte, o Eduardo também. Esse laboratório, como vocês já viram em alguns vídeos da Júlia, lá nos primeiros vídeos, ela fazia os vídeos lá, inclusive. É um laboratório de pesquisa focado em tecnologia e educação. E ele está situado dentro da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Esse laboratório, ele foi bastante importante para a gente, porque foi lá onde a gente se descobriu como makers, digamos assim. E também conseguimos nos descobrir apaixonados pela educação. Então, quem entrou primeiro nesse laboratório foi a Júlia, e depois eu entrei lá, por recomendação dela, e começamos a construir uma história lá dentro. É, não que assim, tipo, por recomendação dela, como se eu mandasse alguma coisa lá. A minha entrada no laboratório, ela foi muito cedo durante a graduação. No finalzinho do primeiro período, eu já estava enfiada lá no laboratório de pesquisa dentro da Universidade, porque surgiu por algum acaso, assim, acho que foi... Sabe quando a sorte do destino, tudo vai assim, para tudo dar certo? Então, uma menina tinha saído e ela me perguntou se eu gostaria de pegar essa bolsa, porque ela precisava indicar alguém. E daí, eu bati lá na porta do laboratório e disse para os professores que eu queria muito, e eles nem chegaram a fazer uma seleção com tantas pessoas. Eles só fizeram um teste comigo para ver se eu poderia entrar, se eu estava apta para essa vaga ou não. E depois disso, o Eduardo fez a mesma coisa. Ele, bem enxerido, foi lá, botou na porta e disse, olha, eu quero participar, quero muito. E foi acontecendo assim, né? E lá dentro do laboratório, a gente começou a atuar dando aula para crianças e jovens. A gente dava aula de várias coisas bem legais, como programação, eletrônica, artesanato, e tudo com uma pegada bem monomassa. Então, a gente desafiava os nossos estudantes a criarem, explorarem outras áreas e outros conceitos também. O legal é que, além da gente conseguir passar um pouquinho do que a gente estava aprendendo na faculdade, com esses estudantes, a gente também estava aprendendo muito, porque a gente estava aprendendo a ser professor. Então, foi um momento muito legal, assim, acho que foi onde a gente acabou se apaixonando de vez por esse negócio que é a educação. E o laboratório, ele sempre nos permitiu ser livres para criar e experimentar coisas novas. Então, a gente pegava aqueles conceitos que a gente aprendia com os professores do laboratório, com os instrutores do laboratório, que já estavam mais acostumados com a cultura maker. O André Rabe, por exemplo, que é o coordenador do laboratório, que sempre levou essa cultura maker para dentro do laboratório. E a gente pegava aquilo lá e aplicava com os estudantes. E, para a gente, era bem perceptível que algumas das áreas, os estudantes se atraíam mais por algumas áreas, e por outras eles deixavam um pouco de lado, tanto por medo, por inexperiência, por acharem que aquilo lá era muito complexo e coisas do tipo. E a área da eletrônica era uma delas. A área da eletrônica era sempre um saco, porque o que acontecia é que, imagina só, o estudante que está lá mexendo com marcenaria ou fazendo alguma coisa com programação, ele consegue até evoluir bem rápido se ele ainda não tem muitos conhecimentos naquela área. Agora, de eletrônica, tipo, às vezes o estudante que estava tentando fazer algum circuito eletrônico, o que acontecia é que ele já estava, tipo, na segunda aula, não tinha conseguido ainda acender o Edge, e estava vendo todos os amigos dele, tipo, evoluindo nos seus projetos. Então, acabava gerando, assim, uma coisa bem chata para quem estava começando na eletrônica. Tanto a frustração, quanto também o receio, né, de mexer com aqueles componentes. Então, é muito fácil cometer erros no mundo da eletrônica quando você é um iniciante. E, então, os estudantes acabam se avastando dessa área. E, um certo dia, o André Rabe, que, como eu disse, é o coordenador do laboratório, ele levou lá no laboratório vários bloquinhos de madeira coloridos e tinham componentes convencionais acoplados nesses bloquinhos de madeira e fios jacarés com parafusos. E ele nos disse que aquilo ali poderia ajudar os estudantes a se atraírem mais pela área da eletrônica e, quem sabe, eles perdessem um pouco do medo em mexer com componentes. E foi perceptível, assim, porque eu acho que desde o primeiro momento que os bloquinhos chegaram, só por ser um negócio mais colorido, um negócio menos assustador do que uma caixinha cheia de componentes eletrônicos, todo mundo queria brincar com aquilo. Então, já, tipo assim, o conceito já veio diferente, sabe? Então, marcou a gente bastante nisso. Beleza. Aqueles bloquinhos ficaram ali e eles foram denominados light blocks, pelo próprio André Rabe. Como o laboratório sempre foi um laboratório multidisciplinário, onde as pessoas compartilhavam ideias e conhecimentos e a gente conversava bastante, em uma certa reunião, onde a gente estava dividindo as tarefas dentro do laboratório, eu falei para o pessoal que eu queria evoluir um pouco mais a ideia dos light blocks, que eu queria gastar um tempo meu aprimorando aquela ideia e explorando aquela ideia. Então, foi aí que começou eu buscar evoluir um pouco mais o conceito de blocos que se conectavam. Bem nessa época, a universidade, onde a gente estuda, que é a Univale, como a gente já disse, começou a divulgar para os estudantes um projeto, um concurso, um programa de incentivo ao mundo do empreendedorismo, que se chamava Sinapse da Inovação. Esse programa, basicamente, incentiva ideias inovadoras com um fomento financeiro. Todo mundo que tem uma ideia inovadora se inscreve para esse programa, que tem a ver com tecnologia também, e ele vai selecionar algumas ideias de Santa Catarina para conseguir apoiar eles com recurso financeiro. Eu acho que essa foi uma das coisas mais legais que aconteceu na universidade, o quanto eles acabavam alimentando os estudantes a fazer coisas diferentes também. Eu acho que mesmo durante as aulas a gente estava tendo tanto incentivo para sempre criar um próprio negócio, eu acho que esse tipo de coisa acabava diretamente fazendo com que a gente quisesse fazer isso. Então, foi por acaso, a universidade começou a divulgar, eu vi isso em uma aula, o professor falou, e tinha um vídeo super legal de um carro diferentão lá, que eu acho que era um dos projetos que já tinha ganho, e daí eu mandei para o Eduardo e, tipo, ele entendeu que os eletroblocks se encaixavam perfeitamente naquilo. A inscrição desse programa, a primeira fase dele é bem simples na realidade, né? Você só precisa mostrar qual é a sua ideia e preencher alguns dados. Eu, como não tinha nenhum protótipo em mãos, era só uma ideia dos eletroblocks, eu decidi, então, fazer um vídeo contando com o que eu imaginava aquela ideia no futuro. E o vídeo ficou bem legalzinho, até hoje eu acho ele bem engraçadinho, assim, sabe? Tem ele ainda? Tem. Então eu vou botar ele aqui, pode ser? Pode ser, pode ser. E esse vídeo, eu tentei fazer ele diversas vezes e nunca ficava do jeito que eu queria, até que no último dia de inscrição eu pedi ajuda do meu irmão, ele ficou a tarde toda ali comigo, e no quarto mesmo eu fiz e, cara, eu não estava 100% feliz com o resultado, mas era o último dia, então eu enviei daquele jeito mesmo. Acho que ficou bem legal, deu de contar bastante a ideia dos eletroblocks. Hoje em dia o conceito deles já é bem diferente, tanto por viabilidade técnica e também pelos feedbacks que as pessoas foram nos dando, a gente acabou mudando um pouco o conceito dos eletroblocks. Mas o geralzão, assim, dá de explicar bem para que servem os eletroblocks naquele vídeo. E a gente passou da primeira etapa para a segunda. Só que nessa segunda fase as coisas já eram um pouco mais complexas. Tinham várias informações que a gente tinha que dar para esse programa, né? Falando sobre a nossa ideia, sobre a empresa, sobre os participantes da empresa. E, tipo, tudo nessa época eu nem estava, assim, na empresa eu estava lá, tipo, vivendo a minha vida de pesquisadora e isso tudo acontecendo. Exato. E, assim, eu fui meio que jogado nesse mundo novo, nesse universo novo, que é o mundo do empreendedorismo, sem saber de muita coisa, sabe? Então, os termos técnicos que eles usavam, as exigências, os requisitos, tudo que eles pediam naquele projeto era tudo novo para mim. Então, eu acabei meio que tendo que descobrir o que estava acontecendo, descobrir como que funcionava o meio e, ainda por cima, contar sobre um projeto que era muito recente para mim, que era apenas uma ideia na minha cabeça, né? Então, os F-Blocks começaram a criar mais forma nesse momento, pelo programa, quanto pela minha vontade de fazer aquilo lá acontecer e virar realmente um produto no futuro, né? E eu lembro que nessa época, assim, quando tu fez o vídeo, a gente não tinha muita ideia de como é que seriam os bloquinhos, eu sabia que seria bem menor do que os bloquinhos de madeira. Só que, de repente, tu começou a ter ideias para evoluir eles e fazer eles ficarem diferentes daquilo. Tipo, por que não pegar só os bloquinhos de madeira? Ou por que eles teriam que diminuir? Por que tinha que mudar, sabe? Tipo, essas coisas, assim, foi muito rápido depois do sinopso. Sim. Uma das coisas que eu fazia em paralelo, além de escrever o programa e preencher os requisitos do programa, era tentar evoluir os bloquinhos, né, de alguma forma. E eu não sabia muito bem como eles seriam ainda. Eu fazia vários testes, protótipos, imaginava bases. Eu não sabia como eles iriam se conectar. Eu só sei que cada um dos componentes eletrônicos convencionais seria um bloquinho e eles iriam se conectar de forma fácil, segura e que as pessoas pudessem brincar com os componentes de forma modular, né? Conectando e desconectando de forma fácil. Mas como eles seriam, ainda não tinha noção de como seria. Eu não sabia se seria por imã, se seria por fios, que tipo de conector usar, como que os componentes se comportariam. Era tudo novo pra mim. E foi um momento de muita experimentação e de muitos protótipos sendo criados, né? Foi uma fase bem demorada e bem difícil, tanto por inexperiência de criar um produto, quanto também pelas complexidades que os arco-blocks tinham na época. Mas mesmo assim, foi uma época muito legal, muito prazerosa, porque eu consegui explorar muita coisa, sabe? Tipo, vivenciar muita coisa e ter ideias e ser criativo. Eu acho que essa parte foi uma parte bem prazerosa, assim, do projeto. E teve algum projeto que te inspirou, assim, nessa época? Tinha um projeto que o Rabi comentava bastante, que ele já tinha visto fora do Brasil, que era os Little Beats. Os Little Beats foram uma grande inspiração pros arco-blocks. É um produto que, assim como os arco-blocks, são bloquinhos que se conectam. E eles são um produto americano. Então, muitas das coisas que hoje os arco-blocks são, foram certamente inspiradas nos Little Beats. Depois a gente descobriu que tinham outros produtos parecidos com os Little Beats. Então, a gente foi pegando inspirações de cada um deles, assim, ah, isso aqui é bem legal, isso aqui é muito bom, isso aqui funciona. E tudo tentando levar pro universo o produto brasileiro, né? Os arco-blocks, eles passaram da primeira, passaram da segunda, passaram pra terceira. E cada etapa que a gente passava era uma comemoração diferente, sabe? Eu me sentia muito realizado em conseguir ter passado pra uma nova etapa. E todo e-mail que eu recebia falando assim, parabéns, a sua ideia passou para a próxima etapa. Era uma comemoração diferente. Até que estávamos em São Paulo, a trabalho também no Light, em um evento de educação. E saiu o resultado da última etapa. E ela saiu de forma meio inesperada, porque eu estava esperando que ela fosse sair só em alguns dias depois. Mas ela saiu naquele dia, onde estava todo mundo, assim, unido, assim, sabe? Tipo, num... Que a gente estava trabalhando, né? A gente estava em um evento. E quando saiu esse resultado, nossa, eu fiquei muito feliz em saber que os arco-blocks foram aprovados, né? De diversas empresas e projetos que se submeteram. Os arco-blocks tinham sido aprovados naquele projeto. Foi a primeira vez que eu venci um programa de empreendedorismo. E foi a primeira vez que os arco-blocks foram reconhecidos de alguma forma. Então, isso foi muito gratificante. E o engraçado é que esse dia, o dia que o Eduardo recebeu o e-mail, foi um péssimo dia para mim. Porque eu perdi minha carteira. Foi muito ruim. Tipo, eu estava mal na bad, o Eduardo estava mal feliz, né? Isso. Eu chamei. Foi um contraste, assim, de tipo assim, o pior dia da júri e o melhor dia da júri. É, foi bem ruim, mas foi bem bom. A gente saiu para comer. Sim. Depois, eu estava sem dinheiro porque eu tinha perdido minha carteira. Mas foi legal. Bom, então essa foi a história onde os arco-blocks venceram no programa do Synapse e começaram, então, a se tornar não só uma ideia, mas alguns vestígios de, tipo, pô, uma empresa vai surgir aí. Começou. A gente ainda estava desenvolvendo protótipos, né? Então, eu ainda estava tentando descobrir como os arco-blocks seriam de fato. Então, onde os arco-blocks começaram a se inscrever em outros concursos. Também foi uma época onde eu levei os arco-blocks para o meu PCC, que é meu trabalho de conclusão de curso na engenharia de computação também. Então, ele começou a realmente pegar uma forma, tomar forma, né? E virar o que eles são hoje. Então, a gente chegou numa versão do arco-blocks que era um protótipo muito bem validado, porque todos os testes que a gente fez foram muito fáceis de fazer, porque a gente estava em contato direto com crianças, jovens, professores. Então, o próprio ambiente do laboratório nos proporcionou fazer testes, assim, porque a gente estava criando, ah, criei uma nova versão, vou testar aqui com as crianças do lado, vamos ver o que elas acham e tal. Então, quando tínhamos um protótipo, que ele estava muito bem certinho, funcionando, quando os testes estavam ali validados, que se deu início a um novo universo, um novo desafio, que é pegar aquele protótipo e agora transformar aquilo ali em um produto que possa ser escalado e que possa ser vendido, um produto comercial, de fato. De fato, começar a construir um negócio em cima dos eletro-blocks. Exato. E isso aí é um outro universo, muitos desafios é uma outra parada, sabe? Porque, assim, tu ter um protótipo validado, certinho, é um grande desafio, obviamente, mas é mais fácil do que ter um produto que ele tenha todos os requisitos para conseguir ser feito em escala, sabe? Fazer em escala um produto envolve muitas coisas e principalmente custos, então, tu tem que saber exatamente o que tu vai escolher, como que tu vai fazer. Uma coisa que tu tem num protótipo não vai funcionar se for em escala, porque não tem nenhuma máquina, não tem nenhum processo que faça daquela forma. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e, de novo, é uma coisa nova pra mim, né? E foi aí que a Julia entra no projeto. Isso. Foi aí que eu senti a necessidade de chamar mais. Porque chega um momento onde tu percebe que tu, sozinho, com tuas habilidades, já não consegue dar conta de todos os requisitos que criar um produto exige. E eu chamei a Julia, não só por ela ser minha amiga, mas também por acreditar que ela conseguiria enfrentar esses desafios, além de enfrentar eles, fazer com que tudo fosse de forma muito prazerosa. E é o que está acontecendo hoje, a gente está agora enfrentando os desafios de pegar um protótipo e transformar ele em um produto. Para vocês terem noção, tipo, vocês deviam ver a nossa cara quando a gente descobriu que o protótipo que a gente tem hoje, quando a gente levou para conversar com pessoas que são especializadas em produção em mais escala, eles falaram que a nossa placa, do jeito que ela está feita hoje, ela nem entraria na máquina deles. Porque, tipo, as regras são totalmente outras. A gente já passou por muitas etapas agora de construção de um produto de fato, mas isso eu acho que pode ficar para o próximo vídeo. Com certeza. Onde a gente vai contar quais foram os desafios e quais foram os processos para a gente pegar aquilo que era antes um protótipo validado e transformar ele em um produto que pudesse ser comercializado. E também aproveitando para dizer que a gente está muito próximo do nosso lançamento, que vai acontecer em breve, e a gente quer que vocês façam parte disso, que não só conheçam a nossa trajetória e entendam como tudo surgiu, mas também façam parte desse nosso novo passo, desse nosso novo objetivo, e consigam se sentir parte do ZF Blocks também. A gente está criando várias recompensas exclusivas para o lançamento do ZF Blocks, onde as pessoas que nos apoiarem no lançamento conseguirão receber exclusivamente alguns itens, algumas coisas. A gente está rolando bem certinho ainda, meio de surpresa, porque a gente não definiu tudo certinho. Mas eu espero que esteja gostando de conhecer o ZF Blocks e quem goste do conceito do ZF Blocks também se sinta valorizado na campanha de lançamento. A gente também está criando alguns conteúdos com uma cara um pouquinho diferente no Instagram. Então, se vocês quiserem se sentir mais próximos dos ZF Blocks nesse período e ficarem com dentro das novidades, podem seguir a gente no perfil do ZF Blocks lá no Instagram. E como eu já falei para vocês até no vídeo anterior, agora os ZF Blocks estão começando uma fase bem especial, que a gente vai começar a montar as nossas plaquinhas, que vai ser tipo as plaquinhas modelo. Significa que assim, a gente está fazendo o nosso primeiro lotezinho, que vai ser um lote pequeno, das plaquinhas que vão ser exatamente as mesmas que quem comprar na campanha de pré-venda vai adquirir. Então, a gente está fazendo a montagem dessas plaquinhas, a gente está recebendo os componentes. Então, quem quiser acompanhar isso bem em tempo real, vai estar lá no Instagram. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam curtindo participar aqui dessa nossa trajetória. Vocês podem deixar aqui nos comentários várias perguntas mais específicas, dúvidas que vocês têm sobre como é que é trabalhar na empresa, sobre o nosso negócio, sobre os eletroblogos, o que vai acontecer até. Quem quiser dar sugestões também, porque não, né, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai estar de olho, vai estar interagindo com vocês aqui também. E estamos ansiosos para o próximo vídeo, né? Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Tchau. Tchau.